O acidente aconteceu às seis horas da manhã de hoje no cruzamento da Rua Onda Verde com a Rua Salmorão, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. O motorista desta carreta invadiu a preferencial e bateu num ônibus que carregava cerca de 40 passageiros. Dez foram atendidos no local e seis encaminhados para unidades de saúde com dores e ferimentos leves. O motorista da carreta estava levando cimento para o bairro Tarumã e disse que o ônibus estava em um ponto cego. De acordo com testemunhas, o impacto da batida foi tão forte que o coletivo quase tombou.